Hoje eu quero falar com você sobre coleta seletiva. Passou da hora de Barão de Colcais ter a coleta seletiva realmente implantada. Uma coleta seletiva onde a prefeitura, através do sistema de coleta de resíduos sólidos, do lixo propriamente dito, possa montar toda uma estrutura para que a gente tenha duas, três vezes a semana a coleta do lixo reciclado. Nós temos espalhado pela cidade esses contêineres em praticamente todos os bairros, onde as pessoas colocam o lixo e o caminhão vem e pega. O detalhe é que o lixo é colocado aqui todo misturado. A gente tem aqui o material reciclado, a gente tem aqui o material orgânico, a gente tem aqui plásticos, vidro, tudo misturado, é jogado dentro desses mini contêineres pela cidade afora. O que a gente quer trazer para Barão de Colcais? O processo de coleta seletiva e aqueles materiais que são reciclados, a gente poder levar e entregar lá para a cooperativa. lá para o pessoal que trabalha com o reciclado aqui no Viúva. A gente tem aqui um grupo de pessoas que trabalha com esse material, inclusive ganhando dinheiro com ele. O nosso desejo é que a coleta continue do lixo, continue como está, duas, três vezes na semana. E em dias alternados, duas vezes na semana, a gente tem a coleta seletiva. E no caso da coleta seletiva, e as pessoas colocarem o material dentro do contêiner, elas vão deixar em cima do contêiner, porque aí o pessoal da coleta vai entender que aquele lixo que está em cima do contêiner, ele é reciclado. Reciclado é o alumínio, é o plástico, dentre outros produtos aí que são reciclados. Olha, é importante porque Barão de Colcais, ela cresceu muito, a nossa cidade se expandiu. E a coleta hoje que está sendo feita, ela pega todos os resíduos e leva para um aterro, para um depósito. O que é que nós queremos com a implantação da coleta seletiva? Minimizar o impacto disso na natureza, conscientizar as pessoas e transformar Barão de Colcais num lugar melhor para a gente viver, para a gente morar. Isso é qualidade de vida. Coleta seletiva é qualidade de vida. Isso dá para fazer. Isso a gente vai fazer juntos. Eu sou o Heitor Bragança, candidato a vereador aqui em Barão de Colcais, número 40456. Vamos juntos escrever uma nova história.